Olá, eu sou Eric Lana, maestro e diretor artístico há 15 anos do Coral Canarinhos de Itabirito. E eu sou Thaís Simões, cantora e preparadora vocal do Coral Canarinhos de Itabirito há 5 anos. Neste vídeo, apresentamos o artigo O uso de tecnologias e recursos didáticos extra-musicais para o ensino e aprendizado do canto coral, relato de experiência junto ao Coral Canarinhos de Itabirito. Como o próprio título indica, este artigo é um relato de experiência sobre o trabalho desenvolvido no contexto dos ensaios e das aulas de técnica vocal coletivas do Coral Canarinhos de Itabirito nos anos de 2012 a 2016, onde utilizamos de recursos tecnológicos, digitais, corporais, objetos, brinquedos, dentre outros recursos extra-musicais para o ensino e aprendizagem musical e vocal. O Coral Canarinhos de Itabirito é um dos quatro coros da Associação Cultural Coral Os Canarinhos de Itabirito, fundado em 1973 pelo padre Francisco Xavier Gomes na cidade de Itabirito, Minas Gerais. O coro oferece gratuitamente aulas de técnica vocal coletiva, de 3 a 7 alunos por turma, aulas de musicalização e instrumentos. Atualmente, é composto por 65 crianças e jovens com idades entre 10 e 26 anos. O coro é objeto de estudo da pesquisa de doutorado em andamento, iniciada em agosto de 2014, intitulada Práticas Musicorporais no Ensino Aprendizado da Técnica Vocal para Grupos Corais Infantos de Itabirito, conduzida no contexto da pós-graduação em Música da Universidade Federal de Minas Gerais, com o apoio da CAPES. O Coral Canarinhos de Itabirito foi também objeto de pesquisa acadêmica no ano de 2012 e submetido a uma pesquisação interventiva, alterando o modo performativo do coro se apresentar publicamente, que antes era estático e, a partir de então, passou a dar voz também ao seu corpo, inserindo coreografias e elementos cênicos para a performance. Com resultados positivos, diferente à sonoridade vocal, ao fraseado, à dinâmica, ao entendimento do texto e música, ao estímulo para a aprendizagem, entre outros aspectos, nós, professores, buscamos, desde então, aprimorar não apenas as performances, mas o modo de ensinar música e canto, inserindo além do corpo, elementos, objetos, tecnologias, como facilitadores para o processo de ensino e aprendizagem musical e vocal. Em minha experiência como maestro de cor infantil juvenil, pude observar que há uma forte e crescente adesão dos cantores para com os atrativos audiovisuais, sobretudo aos instrumentos tecnológicos como computador, telefone celular e televisão, que podem ser fortes aliados ao trabalho do ensino e aprendizagem musical. No decorrer do trabalho prático, passei a observar também os perfis de comunicação e percepção que mais instigam os alunos e suas preferências. Deste modo, tenho desenvolvido pesquisas para aprofundar e propor novas formas de ensinar e aprender música no contexto coral. O que temos feito, na verdade, é desenvolver atividades para potencializar o perfil comunicativo entre maestro e cantores e preparadora vocal e cantores. Estamos sempre atentos ao perfil dos alunos, a maturidade do grupo e seus interesses, a faixa etária, suas potencialidades e deficiências, o contexto cultural ao qual os alunos estão inseridos, a relação que os mesmos mantêm com a prática coral, para assim elaborar as estratégias de ensino, melhorar seus processos de transmissão e compartilhamento. Além de buscar constantemente por um repertório de práticas didáticas que contribuam para que os alunos se apropriem dos conteúdos e habilidades trabalhados, tanto nos ensaios quanto nas aulas de técnica vocal. Além da observação, criação e experimentação de vários recursos pedagógicos, musicais e extramusicais, nós nos preocupamos também com a repercussão que estas ações exerciam sobre os jovens do coro. Portanto, aplicamos um questionário online, com questões abertas e fechadas, com a finalidade de descobrir a real opinião deles neste processo. 25 alunos responderam o questionário e, para nossa surpresa, 100% deles relataram que esta abordagem que utiliza o corpo, as ferramentas tecnológicas e os recursos extramusicais é mais interessante, instigante e funcional do que a abordagem tradicional de aprendizado por imitação e repetição. Nós apresentamos no artigo uma série de possibilidades que foram e estão sendo implementadas no coro. É a criação e a compilação de diferentes técnicas e estratégias para que o regente educador possa, de fato, ensinar música durante os ensaios do grupo coral e não somente um momento de repetição e imitação de parâmetros musicais. E isso acontece também para as aulas de técnica vocal. Todas as possibilidades de ações apresentadas no artigo têm a finalidade de serem facilitadoras para o processo do ensino e aprendizagem de música, da técnica vocal e da ampliação da comunicação entre professores e alunos. As ações foram embasadas em aulas, masterclasses, cursos nacionais e internacionais com maestros e preparadores vocais, além, é claro, de uma vasta revisão da literatura. A literatura referente à pedagogia do regente educador, consultada até o momento, ainda é muito restrita à imitação, ao uso de metáfora e à utilização do corpo por meio de gestos e movimentos corporais. Somente um trabalho refere-se à utilização dos recursos tecnológicos, como as plataformas web, Skype, utilização do celular ou mesmo elementos e objetos, tais como brinquedos, linhas de lã, canudos, dentre outros. Para ilustrar, apresentamos algumas possibilidades, como as plataformas web, YouTube e Facebook. Utilizamos esses recursos para desenvolver a escuta e o gosto pelo canto coral. Estudar o repertório a ser interpretado, conhecer outras obras, apresentar referências sonoras a alunos do coro, ativar a percepção visual por meio da ilustração da obra e figuras, acompanhar o score animation para a ideia total da peça pronta e ampliar o conhecimento do grupo de outros grupos corais, assim como o repertório. Ainda utilizando recursos tecnológicos digitais, temos o celular, o smartphone e o Skype. Utilizamos vários recursos do celular, como gravadores e reprodutores de áudio e vídeo, como meio de comparação e estudo durante e após os ensaios. É uma grande ferramenta que pode ser utilizada após os ensaios e as aulas de técnica vocal. E aplicativos com jogos para continuar conectado aos alunos e desenvolvendo conteúdos musicais a partir do lúdico e das tecnologias. Já o Skype é muito utilizado para videoconferências. Como recursos extra-musicais, trazemos brinquedos e objetos como a bola articulada, a fim de trabalhar ludicamente a representação sonora visual e de forma sinestésica. E recursos corporais como manosofa, movimentações corporais e gestos. Enfim, estas, dentre várias outras ações, podem ser aplicadas ao contexto coral com as finalidades que já foram ressaltadas nesse vídeo. Cabe a nós, professores, propormos e testarmos ações que nos permitam alcançar os objetos vocais e musicais, que contribuam para que os alunos se apropriem dos conteúdos e habilidades trabalhados nos ensaios e nas aulas de forma lúdica, e condizente com a idade dos elementos do coro. Nós agradecemos a disponibilidade de cada um de vocês que assistiram a esta comunicação. Se você gostou, pode curtir e compartilhar o vídeo que ficaremos muito felizes. Obrigado e até mais!